Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que acompanha a gente aqui no nosso podcast Pretoteca. Pra quem não nos conhece, eu me chamo Cíntia Martins, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Nosso podcast que tem esse nome, tem essas cores, tem esse black power aqui, você já sabe que a temática é questões negras, né, no geral, personalidades negras que conversam aqui com a gente. E hoje o nosso assunto é moda, né, é protagonismo negro, é cultura preta de alguma forma. E quando a gente fala de moda no Brasil, eu vou falar por uma experiência própria, né, a primeira imagem que me vem à cabeça quando eu penso em moda, por muitos anos, né, foi a questão do São Paulo Fashion Week, que é uma semana de moda já consolidada no mundo inteiro, né, das principais semanas de moda do planeta, já tem 28 anos de existência. Mas o nosso objetivo aqui do Pretoteca também é a gente justamente ter um outro olhar, né, descentralizar. É uma semana de moda já consolidada, como eu disse, nesse universo mais branco, se é assim que a gente pode dizer. Então, como a gente quer trazer esse outro olhar descentralizado, como o Pretoteca costuma fazer, é dar espaço a outras manifestações culturais que nem sempre ganham os mesmos holofotes, né, os holofotes merecidos, como a nossa cultura realmente precisa. É trazer um olhar de conexão entre o Brasil e a África e para mostrar que fazer uma moda preta, um protagonismo preto sempre é possível, afinal, né, a gente está aqui provando que é possível ter um protagonismo preto em todas as áreas. E o nosso assunto, especificamente, é o África Fashion Week, que aconteceu em São Paulo no último final de semana aqui de maio, né, do mês de maio de 2023. E quando eu falo sobre descentralizar, né, é justamente trazer, muitas vezes, esse olhar brasileiro que a gente tem, mas voltado à Europa, voltado aos Estados Unidos. E é sobre isso, né, um evento que pode ser tão grandioso quanto a São Paulo Fashion Week, dá para ser uma semana de moda tão forte, tão grandiosa quanto é, essa já consolidada, pois ela acontece há 13 anos, já faz parte do circuito de moda de Londres, também da Nigéria, inclusive foi fundado pela rainha da Nigéria, Ronk, em 2011. E já que a gente vai conversar bastante sobre isso, eu recebo, então, a Silvana Saraiva, que é realizadora da África Brasil Fashion Week, melhor dizendo, África Fashion Week Brasil, né, Silvana? Muito obrigada por estar aqui com a gente, ela que foi responsável por trazer o evento aqui para o Brasil. Ela também é presidente mundial do Instituto Internacional FEAFRO e da Câmara de Comércio Brasil África. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a Pretoteca aí de nos receber e falar um pouco do sucesso que foi a primeira edição do África Fashion Week Brasil, agora em 2023. É justamente por aí que eu quero começar, Silvana. Como é que foi, né, essa recepção do público, essa primeira edição aqui no Brasil? Qual o balanço que você faz desse primeiro evento? Olha, foi bem acima da nossa expectativa, né? Nós tivemos aí, em média, 3.000 a 3.500 pessoas por dia de evento. As marcas, né, fizeram uma coleção nova para apresentar no nosso evento, então, foi bem surpreendente. Até a Meninos Reis, que desfilou no São Paulo Fashion Week, veio com uma estampa diferenciada, com modelos diferenciados para estar conosco, né? E, para o nosso público, principalmente o nosso público preto, né, foi uma oportunidade única, né, de se conectar com a sua ancestralidade por meio da segunda pele, que é a moda, que é a roupa, que é o nosso estilo de vida, o nosso jeito de ser. Então, foi um grande sucesso. Que bacana. É como a gente falou aqui, né, nessa apresentação, é um evento que existe desde 2011, né, Temos essa primeira edição acontecendo em São Paulo. Pelo que você trouxe para a gente, certamente teremos edições nos próximos anos, né, já vai consolidar aqui no calendário de São Paulo. Mas eu queria que você trouxesse para a gente como é que foi a ideia de trazê-lo para o Brasil, justamente. A ideia aconteceu em 2018, quando eu tive um encontro com a Rainha Roqui, ela estava numa missão aqui no Brasil, junto com o Rei Oni, né, que é o marido dela. E eles estavam numa missão religiosa até, né, então eles iam passar pela Bahia, acompanhei na Bahia, depois eles foram para o Rio de Janeiro, e foi lá no Rio de Janeiro, nós tivemos uma reunião exatamente no mesmo local, onde a Marielle Franco fez a última reunião em vida. E ela nos conheceu lá, sabia e soube que a gente faz a FEAF International Business Fair, que é o maior evento de relacionamento de negócios com o continente africano, e ela não pensou duas vezes em passar essa responsabilidade maravilhosa de realizar o África Fashion Week no Brasil, que já era um sonho dela, e que a gente agora conseguiu tornar realidade. Agora é muito forte, né, a gente trazer a importância de um evento como esse. Você tem vários estudos, né, dessa necessidade, dessa urgência, de estreitar as relações entre o Brasil e o continente africano, que é um continente tão plural, né, tão gigantesco, com 54 países, o Brasil é o país mais preto, né, fora do continente africano, e com base nos seus estudos, com base nesse evento que você já acompanha já há muitos anos, de ter trazido ele para o Brasil, qual que é a urgência, né, a importância dessa conexão entre o continente africano e o nosso país? Na verdade, nós estamos 135 anos atrasados, né, inclusive o tema do nosso desfile esse ano foi 135 passos, ou seja, desde a abolição que o povo preto brasileiro, ele já totalmente despojado da sua identidade, foi simplesmente proibido de compor e fazer parte do processo econômico do Brasil, do processo social brasileiro, ou seja, de trabalhar e de estudar. Por isso, a gente perdeu, ao longo desses anos, de ter essa conexão com a nossa ancestralidade, e isso se reflete no modo que se desenvolveu o Brasil economicamente de lá para cá, que ainda permanece um modelo ainda colonialista, né, porque ainda nós somos só exportadores de matéria-prima, ou seja, a gente ainda não exporta produto que é acabado, e o negro, por não ter participado desse processo, a gente foi perdendo, ao longo desse tempo, a nossa identidade afrocentrada. Então, hoje, o que a gente vive, o que a gente veste, o nosso estilo de vida é eurocentrado. Então, trazer o African Fashion Week para o Brasil foi um modo da gente, na verdade, combater a estrutura do racismo no Brasil por meio da gente ter o nosso próprio estilo de vida afrocentrado. Então, isso não é só a questão da roupa, mas também a inserção do povo negro, do povo preto, na economia brasileira por meio de linhas de produção. A gente pode e deve fazer parte do setor texto, que nós não fazemos parte. Hoje, os nossos designers que pensam a moda afroestilizada, eles não estão desenhando para as grandes redes. Então, ou seja, o Africa Fashion Week veio trazer essa disrupção entre aquilo que nós temos vontade, que é um vazio que ainda existe no meio da nossa cultura brasileira, e colocar isso de maneira que isso também atinja outros níveis, não somente o nosso lifestyle, mas sim isso mostra que isso pode ser um grande propulsor de emprego, renda e de aumento do PIB nacional, porque nós somos 56% da população e ainda não há uma política pública efetiva para o empreendedorismo preto, principalmente no Brasil. E foi isso que a Rainha Ronqui notou no Reino Unido. Quando ela foi lá estudar, ela percebeu que não havia designers africanos no setor texto do Reino Unido. Então, foi aí que ela teve a ideia de fazer. Com isso, hoje tem mais de mil designers que hoje fazem parte desse setor em toda a Europa por conta do Africa Fashion Week Londres. E isso foi levado para a Nigéria quatro anos depois, e agora nós tivemos a oportunidade de trazer para o Brasil. Você tocou num ponto muito sensível, né? Que eu acho que a alegritude no mundo inteiro vive, de não estar inserida nas grandes marcas, um designer africano não está inserido nas grandes marcas, assim como acontece aqui com muitos artistas, estilistas do Brasil. E aí você tem que fazer o empreendedorismo por sobrevivência. Você tem que criar a sua própria marca, criar o seu próprio negócio para abrir um espaço de alguma forma. Já que não te dão aquele espaço, aquele lugar, você acaba tendo que fazer por você mesmo para chamar a atenção. E a gente tem vivido isso de uns anos para cá, falando da moda especificamente. O Brasil sempre foi um país de abrir os braços para imigrantes. A gente encontra muitos imigrantes africanos nas regiões centrais aqui de São Paulo especificamente, falando do lugar onde eu estou. Então você vê realmente um comércio maior hoje de moda africana, dos caras que vão ali, trazem o tecido, importam o tecido e fazem as próprias roupas. Isso tem feito um super sucesso, né, Silvana? É, tem feito um sucesso, mas ainda está apenas para um nicho específico. Exatamente. Que conhece. Você está em São Paulo, eu também estou, onde tem a maior concentração de imigrantes africanos do Brasil. Então, ou seja, a gente tem mais de 500 mil imigrantes vivendo na cidade de São Paulo. Então isso é muito significativo. Vindos de diversos países da África, né? Eu acredito que tem uma maioria de nigerianos, seguidos de senegaleses, depois angolanos, etc. Então, quando a gente percebe que eles estão trazendo isso para a gente, inclusive quando a gente fala de África Fashion Week, não é só moda, roupa, etc. A gente também teve cozinha ancestral. Hoje tem muitos restaurantes africanos, principalmente no centro da cidade, e pouco conhecidos também pelo público. Mas o que a gente provoca dentro do África Fashion Week é que esse design, ele tenha condições de empreender, mas não empreender para ele fazer 40, 50 peças de roupa por mês, que isso só atenderia, sabe, 30, 20 pessoas. É um momento específico, né? É, não, ele tem que produzir mais. Ele tem que ter maior capilaridade, investimento, capital de giro, para ele poder ampliar a produção dele, distribuir a produção dele e, quiçá, exportar a produção dele. Então, a gente tem que incentivar isso. Por isso que no África Fashion Week nós trouxemos investidores internacionais, nós fizemos rodados de negócio, nós tivemos a oportunidade de mostrar para eles que não basta apenas eles fazerem aquela moda linda, maravilhosa, que vai dar tendências para o futuro, mas também que eles precisam ampliar a sua produção de alguma maneira para que essa produção possa estar distribuída e atender muito mais pessoas que têm esse desejo de usar esse tipo de moda. Então, é muito mais do que simplesmente mostrar a tendência. E, por outro lado, isso também é uma ferramenta da gente combater o racismo estrutural, porque a partir do momento que nós, principalmente pretos, não só, mas principalmente, a gente começa a usar uma roupa que tem mais a ver com o nosso jeito de ser, com o nosso estilo de vida, isto é a gente se mostrar presente dentro da sociedade, mais visível, como hoje tem toda a questão do cabelo e etc., mas a roupa também vai ditar isso. E a roupa faz ter um movimento que é como o movimento da arte de fazer uma revolução da consciência das pessoas. E tenho certeza que não somente pretos, mas todos os brasileiros que assim também se citam, independente de cor de pele, também usam essa roupa. Então, esse foi o objetivo do África Fashion Week deste ano. Claro, você falou sobre ser feira de negócios, também ter essa exibição da questão africana gastronômica. Eu quero voltar já já a esse ponto, mas você tocou agora na sua resposta num ponto muito importante, do quanto a moda é um instrumento forte de combate ao racismo, como você falou, e essa imponência, essa importância da gente se vestir de África, ela acaba comunicando algo muito político através da moda. Porque quando a gente veste uma coisa, a gente está mostrando para quem está vendo o que a gente quer comunicar. Eu queria que você falasse um pouquinho justamente sobre isso, dessa importância de a gente estar vestida com roupas de produções africanas, com esse olhar africano, até por essa importância de descentralizar a moda. Porque a gente que é ocidental, que tem essa visão eurocentrada das coisas, acaba levando tudo com esse olhar mesmo, esse olhar mais branco da questão, como se só um olhar importasse dentro de vários setores da sociedade. E a moda está incluída nisso também. Isso é interessante falar, porque, por exemplo, nós já tivemos movimentos aqui no Brasil de moda que foram muito importantes nas suas épocas. Então, a gente pode falar dos anos 70, onde a gente tinha uma moda hippie, e essa moda hippie, só o fato de você estar com aquela roupa, já dizia o que você pensava, já dizia sobre a sua filosofia de vida. Depois, mais tarde, nos anos 80, a gente teve uma onda new wave, tivemos uma onda dark, sabe? Então, tudo isso comunicava algo para as pessoas. E hoje, quando a gente fala de uma moda afrocentrada, isso também vai gerar uma grande comunicação com as pessoas do ponto de vista, exatamente, não é só o fato de você estar vestindo, mas vai mostrar todo o nosso estilo de vida. A música que a gente gosta de ouvir, a comida que a gente gosta de comer, aonde a gente gosta de andar, aquilo que a gente pensa. Então, a moda traz essa comunicação, sabe? que não precisa de palavras, é só, sabe? É só dentro daquilo do nosso shape, já mostra. É isso que eu penso, é isso que eu sou, sabe? Então, isso é muito interessante. E se a gente tiver essa adesão, independente de tom de pele, agir, sim, que a gente vai mostrar que há uma grande revolução. Sem dúvida nenhuma. A moda é essa comunicação visual, né? A gente já está falando muito aqui com a que a gente está vestindo. Inclusive, estamos combinando hoje, né? Você que acompanha o Pretoteca sabe que a gente também está por vídeo. Então, estou com um casaco de pelinho, a Silvana também, só que o dela é mais chique, né? É de oncinha. O meu está sem nenhuma estampa. Porque está brabo o frio em São Paulo. A gente tem esses animal prints aqui, né? Mas é tudo sintético, né? Vamos amar a natureza, precisamos delas sempre. Exatamente. E faz parte também do design africano essa questão da estampa, né? Já que a gente está falando de estampa. A estampa também, ela conta muita história. Por exemplo, eu conheço 20 países da África. Em cada país, o processo de estamparia é diferente. Os desenhos são diferentes. A concepção da estampa é diferente. Então, dependendo das cores, daquilo que você vê, dos desenhos, aí você entende de qual país pertence aquela estampa. Tem também países que usam menos estampa e usam mais cores sólidas. Então, e usam alguns bordados, enfim. Então, a gente entende um pouco essa dinâmica até étnica que passa pela África. E hoje, o design brasileiro também não tem acesso a esse tecido africano legítimo. Hoje, ele usa um tecido de qualidade inferior que é vendido pelos chineses e não um tecido africano. E essa troca comercial é super interessante porque os africanos vêm ao Brasil comprar confecção. Mas, ainda assim, eles compram uma confecção nossa, aquela nossa do dia a dia, uma camisa pola, uma calça jeans, roupa íntima, etc. Mas, poderia comprar um processo mais abrangente. Mas, dentro desse propósito, nós fizemos uma parceria muito interessante com o Senai e com o Senac. Porque o Senai é a parte de industrialização. Então, a gente busca hoje levar novas tecnologias para a indústria têxtil africana. E essa indústria têxtil também poder exportar esse tecido para nós. e nós podemos fazer confecções a partir de tecidos legítimos africanos. Que bacana. Nossa, isso vai melhorar a vida de ambos os lados, né? Essa conexão de ambos os lados. E aí, passa pela questão da gestão de negócios que você falou para a gente também. Agora, eu, infelizmente, não conheço ainda o continente africano. Vai chegar o meu dia. Acho que a gente que tem se aproximado dessa questão racial nos últimos anos e trazendo essa discussão cada vez mais à tona é algo, quase uma urgência, né? Que a gente tem de fazer essa viagem que você brilhantemente já fez por vários países. Agora, eu queria saber, você que tem essa conexão, né? De já ter ido fisicamente em vários momentos e ter esse contato. Qual que é a visão que eles têm aqui da gente, né? Porque a gente tem sentido essa necessidade, essa urgência de pisar, de estar perto, de vestir o continente africano mesmo. Essa troca é recíproca? Totalmente. Ela é tão recíproca que nós somos a sexta região da África. Toda diáspora africana é a sexta região da África. E eles nos entendem como um estado, né? O estado da diáspora. E a gente ainda não explora isso. Por isso que eu tenho dado algumas palestras exatamente para falar que nós podemos fazer a nossa viagem de volta. A África está num momento hoje de mudança, de diversificação econômica, como o Brasil já esteve no final dos anos 60 e 70, e onde os estrangeiros vieram para cá com uma mão na frente e outra atrás e montaram as grandes indústrias que a gente tem aqui no Brasil. E se tornaram donos do país praticamente. Hoje nós temos a oportunidade de voltar lá com tanto investimento que tem e oportunidade que tem no continente africano, com nosso conhecimento, com nossas tecnologias, nosso know-how. E nós temos essa oportunidade porque hoje há muito investimento no continente para receber todo o tipo de empreendedorismo. Porque não é só a questão da industrialização. Quando a gente fala de indústria, de polo industrial, existe toda uma cadeia produtiva por trás que reúne a questão de infraestrutura, de serviços e telecomunicações, enfim. Então, hoje nós, principalmente, nós que somos afrodescendentes, nós temos essa aderência no continente africano. Porque eles confiam mais em nós do que eles confiam nos antigos colonizadores ou nos neocolonizadores. Então, é uma oportunidade que nós temos e que nós não estamos pegando. Então, eu tenho falado e clamado para que, principalmente, os empreendedores pretos olhem para o continente, tirem essa miopia sobre o continente africano. Que bom que a gente está conseguindo fazer esse caminho de volta, ter essa conversa aqui para ajudar essas pessoas a entender a importância de fazer esse caminho de volta. E também, Silvana, desse evento que a gente está falando aqui, dessa necessidade, dessa conexão, dessa troca, dessa derrubada de estereótipos. Por quantos anos os veículos de comunicação, a colonização, esse olhar eurocentrado, colocaram o continente africano num lugar apenas de violência, de dor, de doenças. Então, essa derrubada de estereótipos de mostrar essa África potente que você está trazendo para a gente, que o evento está trazendo de alguma forma também. Exatamente. E o contrário também é feito. Porque, se você for pensar, quando a gente falava da política do eixo sul-sul, ela tinha muito a ver com isso. O Brasil é um dos maiores produtores de alimento do planeta, atualmente. A África tem vocação de ser um dos maiores produtores de alimentos também do planeta. E nós temos praticamente unidos quase todo o minério do mundo. Aí, se você ainda juntar com o Índio e com o China, que tem as tecnologias, o que seria do norte sem o sul? Entende? Então, para eles, é melhor fazer uma campanha contra o sul, dizendo que nós só temos violência, que nós só temos pobreza, que a gente não tem, sabe, oportunidades, do que eles mostrarem para o mundo. Por exemplo, uma cidade que nem de Lagos, que é parecida com a cidade de São Paulo, uma cidade de 16 milhões de habitantes, com grandes edifícios towers, com bancos do mundo inteiro, com tecnologia de ponta, inclusive a 5G chegou lá antes do que chegou aqui para nós. Sabe? Então, eles não querem mostrar isso. toda a fibra óptica de todo o continente africano já é oceânica, já é submarina. A nossa ainda não. Você entende? Então, olha só para vocês verem que existe já um grande projeto de alavancagem do continente, e nós brasileiros só somos 0,2% dessa relação. Nós estamos em 58º lugar nessa relação com a África. Então, isso é um absurdo. Nós, sendo a maior população negra fora do continente. Então, a gente tem lutado e brigado por isso. Por isso que a gente trouxe o África Fashion Week Brasil. Por isso que, de 17 a 19 de novembro, nós vamos fazer no Expo Center Norte, em 19 mil metros quadrados de pavilhão azul, a Piafro International Business Fair, com 36 países da África, com setores de negócios como o agronegócio, infraestrutura, exportação e importação, mais de mil reuniões agendadas de rodadas de negócios, com o Fórum Econômico Social, com o tema Qual o papel da África no combate ao racismo na diáspora africana? Sabe? Então, vai ser um grande mega evento. E isso é para quê? Para que a gente volte a se posicionar novamente dentro do continente que mais cresce, dos países que mais crescem no mundo. E a gente precisa fazer parte disso. É isso. É uma ignorância muito grande, que a gente, enquanto ocidental, foi educado o tempo inteiro a ter essa ignorância, Silvana. Então, por isso, a importância do trabalho que você já faz há muito tempo, de trazer esse evento aqui para o Brasil. E eu queria até saber de você, esse novo governo, o governo do presidente Lula. De certa forma, você acha que foi fundamental também para essa reaproximação? Porque a Embratur estava presente no evento desse final de maio aqui no África Fashion Week. Queria que você falasse um pouquinho se facilitou um pouco, se abriu pelo menos portas nesse momento. Ah, sim. Olha, uma coisa que eu sei é que esse governo está 100% empenhado em retomar as relações com a África. E nos últimos anos não caiu, despencou. Então, as políticas públicas já estão começando a ser desenvolvidas. O próprio presidente já tem várias viagens agendadas para ir ao continente. Os novos presidentes que também assumiram cadeiras na África já estão fazendo agendas também com o Brasil. E principalmente nós que somos instituições e iniciativa privada também estamos nos organizando para que a gente possa fomentar essa relação e fazer entrarmos nessa lacuna que está sendo que está faltando que pertence a nós principalmente brasileiros. Então, o governo está muito, muito empenhado. Inclusive, nesse evento nos deu muito apoio e a Embratur principalmente as reuniões que nós tivemos na Embratur ela foi muito importante. Por quê? Porque nós estamos agora tentando mobilizar as empresas aéreas para criarem destinos para a África e destinos da África para o Brasil para viabilizar e facilitar não só turismo mas também como turismo de negócios porque esse turismo é importante. Então, nós vamos trabalhar em parceria com a Embratur para poder sensibilizar as empresas aéreas fomentar essa relação trazer de volta os visitantes africanos para o Brasil e levar o Brasil para a África. O Brasil precisa conhecer as belezas da África o turismo da África que é muito bacana mas principalmente o turismo de negócio que hoje está assim latente e o Brasil ainda não está bem posicionado. Já estou me posicionando aqui para ser uma dessas turistas que vão fazer atravessar o oceano porque eu preciso fazer essa viagem à África urgentemente. Silvana, a gente está começando a se encaminhar aqui para o final do nosso papo queria que você como eu te perguntei no começo. Vai acontecer então teremos então outras edições do África no Fashion Week aqui no Brasil, né? Exatamente quero já deixar que o pessoal faz o save date para 2024 25 vai ser nos dias 25, 26, 27 vai ser uma sexta sábado e domingo e eu já vou contar um spoilerzinho aqui para vocês de maio 25 de maio é dia da África é o África Day então o África Fashion Week sempre será feito no mês de maio para aproveitar e fazer a comemoração do África Day mas neste ano no próximo ano 2024 nós vamos trazer o África Fashion Week Kids então vamos ter moda para criança para jovens e adolescentes para que eles já comecem a ver o mundo mais afro-centrado que bacana eu conversei com algumas pessoas que trabalham no universo da moda eu imagino que isso não seja seja com vocês mas quem quer desfilar isso é diretamente com você parte de agências como é que funciona olha a gente tem tanto a seleção via agência como também a gente faz seleção com os modelos independentes então quem quer desfilar eu acho que já pode começar agora a buscar o DRT porque tem que ter o DRT gente quando o projeto ele é extremamente profissional tem que ter os registros profissionais senão a gente toma multa então quem quiser desfilar por favor tira o DRT papai e mamãe que vai pensar em pôr seus filhos também para desfilar conosco já vai buscando uma boa agência busque agências que tem histórico no mercado para não cair aí na esparrela de nenhum tipo de oportunista e já começa a fazer os composites dos seus filhos e você aí que tem interesse de desfilar e ó tem um detalhe como a moda é inclusiva não pense só que você vai ter que ser aquela modelo magrelinha não senhor porque nós tivemos moda para todos os tipos de idade e todos os tipos de corpo e isso foi muito bacana mas tem que ser profissional tá bom é isso eu fico muito feliz de ver essa transformação da moda porque eu sou do tempo em que as mulheres tinham que ser magérrimas um quadril 90 uma pessoa de 1,80m era algo a ser perseguido e quadril é osso às vezes a pessoa não tem como perder e era uma violência até para as meninas mais jovens e hoje a gente vê na passarela pessoas gordas pessoas com vitiligo pessoas com deficiência essas pessoas sempre existiram então elas também vestem elas também consomem elas precisam ter esse espaço então é muito bacana a gente vê essa transformação da moda e importante falar aqui né Silvana porque muitas pessoas dizem ai negro tá na moda não não a gente é a moda a gente já faz isso há muito tempo exatamente eu acho que a gente sempre fez a moda mas o auge dela foi no movimento black power né que ai a gente realmente colocou o nosso estilo de vida e depois não sei porque a gente se intimidou de novo e voltamos a mas agora eu acho que a gente tá ai com esse movimento todo a gente tá vendo essa juventude linda maravilhosa já se empoderando já se pertencendo então eu acho que agora é uma questão deles ter acesso àquilo que eles veem às vezes em seriados americanos ou africanos né eles poderem ter acesso a essa roupa esse estilo de vida e a gente com a Africa Fashion Week vai a gente vai tentar proporcionar isso é isso rumo então a mais um sucesso em 2024 Silvana Saraiva realizadora da Africa Fashion Week Brasil que aconteceu pela primeira vez em São Paulo neste ano nesse finalzinho agora de maio de 2023 ela que também é presidente mundial do Instituto Internacional FEAFRO e da Câmara de Comércio Brasil-África Silvana foi um prazer receber você aqui volte sempre que seja um sucesso o evento do ano que vem o do final do ano também pela FEAFRO que você falou e eu estarei lá conte com a minha presença essa vez não deu que eu tava trabalhando tem que estar tem que estar você tem que estar tem que fazer parte me chama pra desfilar aquela né já se oferecendo já vi já vi já seu perfil você tá perfeita então já vou realizar meus sonhos de modelo gente no ano que vem em novembro foi um prazerzão conversar com você viu todo meu todo meu olha um beijo enorme né pra todos os internautas aí da Band News pra todos que assistem ouvem a Band News a Rádio Band News né todos os ouvintes e assim pra mim tá sendo um prazer inenarrável eu tô aqui com você essa sabe fazendo essa conversa e tô super à disposição pra falarmos de qualquer assunto relativo à África pode me chamar maravilha já será mais uma fonte aqui pra gente colocar no nosso caderninho a gente tem perseguido muito e perseguido né fora aqui do Pretoteca também conversar com pessoas pretas com fontes pretas pra outros assuntos né só pra gente não falar só de questões raciais porque você tem um currículo que eu nem consegui falar aqui né é um currículo gigantesco depois pesquisem Silvana Saraiva ela tem know-how pra falar sobre vários assuntos então estará no nosso caderninho aqui de fontes distribuirei pros meus colegas jornalistas viu Sil muito obrigada até breve super obrigada beijo do seu coração um beijo pra todos os ouvintes pra todos os internautas super obrigada um beijo pra você Sil e um beijo pra você também que acompanha a gente aqui no Pretoteca finalizamos então mais um episódio até a próxima pessoal tchau